Oi galera, tudo bem? Boa noite. As compras acabaram de chegar. Chegaram tarde, quando deu oito horas, o João ligou para o supermercado. Pessoa física, é físico, né? Loja física, pessoa não. Loja física. Porque isso aqui foi tudo compra online, tá? Complemento das nossas compras, pra vocês darem uma olhadinha. Ou seja, o que tem que ser algo gratificante, algo despreocupante, algo que passe um conforto, uma segurança para o cliente, se transforma em transtorno e constrangimento. E eu vou explicar a vocês o porquê do meu stories. Isso aqui também é, isso aqui também é, isso aqui, isso aqui foi o erro desta vez, ou seja, tivemos um erro da primeira compra, que foi o mês passado, e outro erro e constrangimento nessa compra agora desse mês de novembro. Isso aqui também é, isso aqui também é, tá? Portanto, aqui são os frios, vem tudo assim em pacote. Quanto a isso, não tenho o que reclamar. tá? Porém, o que que aconteceu pra eu estar colocando no meu stories? Vira aqui pra mim, João Carlos, por favor. Segura ali. O que que aconteceu? O mês passado, fizemos a compra, eu me sentindo toda chiquetosa, poderosa, nossa, tô em sumaré e tá fazendo compra online. Olha isso, meu marido não precisa nem bater perna, e nem se cansar, e nem se cansar. Meu cabelo tá assim mesmo, a cara da porra daquela ampula. E nem se cansar da... Da compra do supermercado, de andar pra... Não, ampula agora, ampula. Ah, tá, ampula. Revir, né? É. Por causa da revir, que eu garoto assim. E aí... Né? Meus todas chiquetosas, me achando. Pediram desculpas em relação a um... Um problema que deu, mês passado, quem pediu desculpas, foi o pessoal do atendimento online, do SAC, lá em Sertãozinho. Chora lá? Não. 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 Mas Sertãozinho. Oi. Espera. Eu tô muito nervosa, eu tô de nada. É óbvio. É óbvio. Lá em Sertãozinho. Me ligaram, pediram desculpas, por conta de um troco, que veio errado. Então, ficaram devendo... Oitenta e... Oitenta e cinco centavos. Oitenta e cinco centavos, mas foi uma confusão danada, gente. Passou pra um, passou pra outro, passou pra outro, passou pra outro, passou pra outro... Tá quase aquela propaganda que eram reviais. Foi. Mais ou menos isso. Foi uma loucura. Mas, eu não me estressei. Né? Tudo bem, foi a primeira vez, erros acontecem... E... O que fizeram lá? Tanto uma atendente, quanto... Deve ser um funcionário. A atendente falou comigo por telefone e o funcionário também. E... Disseram o quê? Mandariam um cupom com a validade até o dia sete do onze desse mês. Amanhã. Aham. Eu fiz a compra ontem, dia cinco. E, no término da compra, colocasse o cupom que teria o desconto desses oitenta e cinco centavos. Bem como o frete grátis, como... Com a reflatação. E pediram desculpas. E pediram também por telefone. Tudo bem e tal. E pediram já avaliação. Eu tenho uma besteira de avaliar tudo como dez. Que eu... E por voz, né? Porque foi por telefone. E que eu recomendaria, tal, a todos. Peraí gente, não é assim não. Na segunda compra eu já... Uh! Pisa no freio, Zé. Puta que pariu. Pisa e no freio. Não! Eu retiro tudo o que eu falei. Não! Avaliem logo na primeira compra. Por quê? Ainda mais que teve problema. Mesmo com problema eu já avaliei tudo maravilhoso, gente. Porque eu tava me achando chique demais. No interior, fazendo compra online, olha. Sem meu marido, João Carlos. Oi, sou eu. Tem que ir fazer a compra. E se cansar. É óbvio. Ele vai pra um lado, vai pro outro. Ele volta pra cá, volta pra lá. Eu daqui. No telefone. Pelo menos é lado a lado aqui. É lado a lado ali. Eu tô nervosa. Pare, João Carlos. Eu tô nervosa. E aí? Ô, Lelê. Ô, lá, lá. Eu tô nervosa, cara. Eu sei. Chega, chega. Stop, stop. E aí? E aí? Eu tô nervosa. Sem eu ficar indo pra lá, pra cá. Fazer a compra. Fazer a compra. Poderosa. Chiquetosa. Que é, né? Merece. Nessa segunda compra. Terminando. Tinha que fazer um complemento, né, gente? Complementar. O que tava faltando. Colocamos. O cupom. Só descontar os 85 centavos. Cadê os sete grátis? Cadê os sete grátis? O gato comeu. Cadê o frete grátis? Cadê o frete grátis? E não tem campo nenhum. Não tem campo pra você saber o horário pra chegar tua compra. Não tem campo pra você colocar o horário que você deseja. E que em condomínio existem regras de entrega. Só não para farmácia. O que mais? Compras. Disseram que também não tem. Porém, não pode virar uma rotina. Tem que chegar no horário. Mas não pode. Mas se chegar fora do horário. Uma vez ou outra. Já é a segunda vez consecutiva. Eu não sei se terá a terceira. Porque dessa vez constrangendo o meu marido. Fora todo esse forró badó. Que fizeram. E aí. Como o atendimento lá em sertãozinho. Vai até um certo horário. Até as 19 horas. 19 horas. 19 horas. 19? Não conseguiu contato ontem, não é isso? Não, não. Ontem não. Não conseguimos contato ontem. Eu falei. Fecha o pedido. Amanhã a gente vai fazer a atuação. Aí o João, pra não me ver nervosa. Porque minha pressão tá no teto, gente. Mas tá no topo. Que isso. Que nada. Por causa de 13 reais e 20 centavos. Que mais vale é que vem a compra. E eu não me cansei e tudo mais. E eu só nunca quero dele. Chegou hoje de manhã. Não acorda já. Pega aqui. Eu falei. Eu não me ligar. Oxi. Eu deitada ainda. Mas que isso. Você me falou ontem. E... Lógico que eu não subestimei a minha inteligência. Ele me falou aquilo ontem pra eu não ficar retada e conseguir dormir tranquila. né? Que nada. Ele também tava assim. Cuspindo fogo pela gente. Por quê? Mandaram um e-mail, galera. Além do telefone, mandaram por escrito, por e-mail. Que tinha o frete grátis e o desconto de 85 centavos, que foi o erro do troco. Não é isso? Sim. E que era só colocar o cupom. E pedindo as desculpas e até foi tudo mais. Bom, o João ligou. E aí, João? Que eu não levo. Você ligou e... Liguei e informei sobre o cupom de desconto. Falei com a atendente. E a atendente... Bofando. Cada vez que eu falava uma coisa, ela... Isso lá... Em sertãozinho. Em sertãozinho, tá, gente? É... A compra online, é isso? Não. Não foi na loja física, né? Não, não foi na loja física. Mas foi no SAC, no setor de relacionamentos. Exatamente. Aí, a pessoa... Bofando. Não vou nos falar nomes, tá? Não. Mas a pessoa fez isso por umas quatro, cinco vezes, até que a amor falou alguma coisa. Até que eu falei com a minha vozinha, calma! Assim. No paralelo, ela... Ah, sim, pois não, então, não sei o quê. Ficamos três. Tem que se impor. Se você tá no seu direito, você tem que se impor. Aí, falamos tudo e tal. Ela falou... Eu falei, eu tenho um e-mail provando que eu tenho direito ao frete grátis e tenho uns oitenta e cinco centavos de desconto. Bom. Então, só me encaminho e-mail. Encaminho e-mail. Encaminhei o e-mail pra ela. Temos que provar. Encaminhei o e-mail pra ela. E ela ficou de... Ah, agora eu lembrei. Ela ficou de retornar pra você. Sim, não retornou. Não retornou. João ligou de novo. Às 13h, liguei de novo. Esperi a hora do almoço e retornei. Ah, ela falou o quê? Ainda tava verificando. E que foi um erro. Ele colocado o frete grátis. Constrangeram o meu marido. No e-mail, né? Que foi um erro. Que que é isso? Não fomos nós que impedimos. Vocês erraram na primeira compra. E nos deram. Ou seja, me deram. Como... Cortesia. Como... Retratação. Retratação. Pedido de desculpas. E dessa vez, fizeram esse forro ao dolo todo que eu tive que ir. No chat, chat, chote, chote, chota do aplicativo de vocês. Meu marido teve que ligar. Várias vezes. Em sertãozinho. Quem paga isso pra gente de volta? Que foi constrangido. Nós temos o nome dela. E vocês tem a gravação, não é? Inclusive ela bufando, né? Sim. Foi no Instagram. Do Saver... Saver Vinágua, é isso? É Saver... 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 Olha esse nome aí. Saver na mídia, televisão. Tudo que você dá na mídia, televisão. É maravilhoso, né, gente? Mas tem a web diva trollona aqui pra mostrar a verdade. Tá? Não é tudo tão maravilhoso assim, não. Não é tudo tão maravilhoso assim, não. Se já estou há 10 anos desse segmento de entrega, de venda online pra entregar, não era pra ter mais nenhum erro. Até 2 anos tudo bem, porque o ser humano erra e tudo... Tudo bem. Mas 10 anos já não era pra ter esse tipo de erro. Muito menos constranger o cliente dizendo que não era para a funcionária ter mandado por e-mail, por escrito... Flete grátis. Flete grátis. Apenas o desconto de 85. Você resolva com ela e não falar pro meu marido. Você tá me entendendo? Ah, se eu tivesse sertãozinho. Ah, se eu tivesse sertãozinho. Se ele vier aqui, ó. Aqui. Pra entregar essas compras. Que eu ia te receber. Tá? Eu ia te receber com toda... Horas e poupas. Não entende que não são como. Moral da história. O João mandou e-mail também. Vão contando tudo isso. Sim. O João mandou e-mail também. E aí, depois de tudo isso, o que aconteceu? Eu entrei no chat também do Sabenago. Sim, foi... Aí foi que resolveram, né? Sim, resolveram rápido. Pronto de seu nome. Tratou o João muito bem. O João fez essa reclamação sua. Seu nome está lá. Que você constrangeu o meu marido. Sim. Mandei por escrito a mesma coisa que eu tinha mandado por e-mail. Mandei por escrito no chat pra pessoa. A pessoa falou que a solicitação estaria sendo resolvida. E que a parte da solicitação no frete grátis estava correta realmente. E que iriam descontar na entrega. E fizeram isso. Descontaram na entrega. É isso aqui. É exatamente isso aqui. Mostra isso aqui. Por favor, João. Mostra isso aqui. Treze... Exatamente. É, não está totalmente aí. Toda porque eu já peguei o troco. Tem treze e vinte. Doze, treze e vinte. Da entrega. A entrega vem grátis. Porque eu luto pelo direito do consumidor. E eu não... Agora, olha. Cremi. Agora, foca em mim. Isso. Eu não vou lutar pelos meus direitos. Vou. Vou sim. E vou estar divulgando sim. E falando pra vocês. Que? O que era pra ser uma paz, uma tranquilidade. Fazer uma compra online. Vira um forróbador todo desse. E um constrangimento. Fora esse horário. E eu tenho gravado. Eu falei pra todos. Que quem entra na minha casa é gravado. Quem entra aqui é gravado. Eu tenho gravado até o entregador pedindo desculpas pela hora. Sim. Tá? Porque eu ouvi do quarto. Agora, não me venham colocar vocês culpa nos entregadores. Porque não é culpa deles. A loja física é bem aqui. Pertinho. Pertinho da minha casa. Aqui você teria que ser a primeira pessoa que se entregue. Todos daqui. É tudo perto. Todos daqui. Do condomínio. Mas, entregar às oito e vinte da noite. Que isso. É um absurdo. Pois muito bem. Na ligação que o João fez. Na loja física. Que também não vou dizer o nome. Já está. Registrado. Caso. Caso a banha. Efetuar uma outra compra. O horário de entrega. O horário de entrega. Porque aqui existem regras. Aqui não é uma casa, não. que você bate no portão. Você bate no portão. Ou toca a campainha. E pode entrar a qualquer hora. Aqui é um condomínio. Portaria com porteiros e regras. Pois muito que bem. Não quero mais que isso aconteça. E retiro todos. Todos. Todas as áreas. Os elogios. Todos os elogios que eu fiz a vocês. Na primeira compra. E posso até vir a fazer. Caso eu faça outra compra online. Mas essa já me deixou assim. De. O azedo. Posso até fazer. Mas no momento. Eu retiro. Todas. Todos. Quer dizer. Todos os elogios que eu fiz. Todos. Lá na matriz. Do saco. Lá em sertãozinho. Tá ali. Ah. Deixa eu falar que isso é uma coisa. Milena minha linda. Lê querida. Chegou. Ninguém tá entendendo. Mas a Milena tá. Tchau galera. Beijos estrelados.